A atenção foi dada a partida para o segundo par, o Vegita largou com vários corpos de atraso e Aff também se atrasou um pouquinho. Vai tomando a ponta tarde do sol, vai livrando cabeça e pescoço, meio corpo de vantagem, lá por fora aparece em segundo a Bela Gitana, acima se aproximando da reta final, contorna a curva de chegada e entram pela reta final, na ponta tarde do sol mantém um corpo inteiro de vantagem, cá por fora Caprige, vai ganhando terreno, vai passando para o segundo, lá por dentro o Lemon Drop foi arrancado agora para fora, correndo em terceiro e em quarto, lá por dentro corre a estreia, vão cruzando a certa dos 400 metros finais e tarde do sol mantém na meio o corpo de vantagem, o Lemon Drop avança por fora, vai tentando a segunda colocação e lá por dentro a estreia, luta pelo segundo posto e voando baixo cá por fora a secretária, vai tentando a terceira e a segunda colocação na ponta tarde do sol, mantém ainda um corpo inteiro de vantagem, a estreia e secretária lutam pela dupla, cruzam a faixa final, primeiro tarde do sol, segundo entre lá por dentro a estreia e aqui por fora a secretária. Vamos aguardar para cá.